Olha só, a gente está fazendo o Campeonato Brasileiro Juvenil e Cadete. Aqui a gente começa a avaliar o início da carreira de cada atleta. As equipes do Brasil inteiro vêm para cá, são 17 estados que estão representados aqui por crianças, meninos, jovens de 14 até 17, 18 anos. Essa menina está sendo preparada para entrar no elite no momento futuro e aí, conforme for o desempenho deles, podem até chegar à seleção brasileira e representar o Brasil. Cada estado tem uma federação local. Essa federação forma essa garotada e forma a sua própria seleção. Então, eles fazem suas seletivas, suas lutas de classificação e selecionam. Cada estado tem uma seleção. Essa seleção vem para cá e a gente põe eles na disputa do Campeonato Brasileiro. Temos 165 atletas. A eliminatória é simples. Então, o atleta que perde, ele sai da competição, mas o que permanece deve lutar, dependendo do volume de atletas dentro de cada categoria, entre 3, 4 lutas para chegar no título brasileiro. Totalmente aberto. Quem gostar de esporte não é só de boxe, não. Quem gostar de esporte pode vir que vai gostar muito e assistir nossa competição. Tem um plus. A gente está fazendo aqui o Campeonato Juvenil e Cadete, mas no dia 10 a gente vai ter a participação da Seleção Brasileira Elite com os medalhistas olímpicos. Então, a Bia Ferreira, nossa medalhista olímpica e mundial, tem o Abner, nosso medalhista olímpico, tem o Keno, nosso prata mundial, aqui participando de um desafio Brasil-Argentina. Seleção Brasileira contra a Seleção Argentina. É imperdível. Domingo. Quer dizer, está aí em casa, depois do almoço, vem para cá que você vai ter emoção. Fora isso, vem a semana inteira, tem o Campeonato Brasileiro Juvenil e Cadete, cheio de emoção. Quem viu aqui hoje percebeu que a molecada está com todo o ânimo para lutar, para se mostrar, para aparecer, para se formar. Vem aqui um show, um espetáculo. Vem aqui.